Arroz, feijão e companhia Arroz, feijão e companhia Então o chucruto e vai fazer o biswin? Isso aqui o tris状 E também nós vamos comer um purê de batata E também salsicha Que que vai no horror, o quatro que vão fazer primeiro Norberto? O chucruto? Vamos fazer o arroz primeiro Então eu vou fazer o arroz primeiro É uma comida simples de fazer, mas é deliciosa Deliciosa Eu aprendi a fazer arroz com o meu amigo gerson Gerson, ele é o Gerson Gerson do Vale Gerson do Vale Ele é médico e adora pescar, um pescador de mão cheia Ele, a mulher dele, sempre fazia na casa do médico Eu sempre ia lá comer Até que a gente aprendeu a fazer um pouco de comida alemã com ele O Gerson do Vale Dá pra fazer com joelho de peixe também? Vou começar Para que não deu, o rapaz complica tudo Vamos lá Ora, pra fazer o joelho, porco, não tem segredo Vamos dar receita aqui já Eu vou falar uma coisa antes de dar a receita Vou falar, Noberto Algumas pessoas mandaram, algumas pessoas não Umas duas, três pessoas mandam críticas, né? Críticas até fortes Tá certo E uma das críticas até pegou de travessado pra mim Eu só queria dizer Que nós somos aqui Culinaristas, não chefes de cozinha Porque nós não temos um diploma de culinária Ou seja, não somos Formados em gastronomia Certo Isso é um hobby pra gente Mas a gente gosta da comida, gosta de fazer Portanto, a gente faz um pouquinho de cada coisa de comida Tá certo, Raimundo? Entendeu, entendeu Então, não sei quem é a pessoa Tal de Nana, só se apresentou como Nana Disse a respeito das receitas que a gente tem no nosso site No nosso site, nós temos lá seis mil e poucas receitas Obviamente, não são receitas minhas São receitas que foram pegas De pessoas amigas, da família Da própria internet É um site com 14 anos de existência Quer dizer, um dos pioneiros de sites de culinária Da internet São 14 pra 15 anos já Lá disponível no mesmo endereço Que é Arrozfeijão.com.br Portanto, só pra informação Nós não somos formados em gastronomia Minha profissão é engenheiro Sou diretor de uma empresa E isso pra mim é um hobby A minha profissão encheu o saco A profissão dele... Encheu o saco Vamos mudar a receita então, Raimundo Vamos lá Pro Raismi nós vamos usar o joelho de porco Nós vamos usar o joelho de porco que está injetado Você já compra ele temperado Portanto, você não tem que temperar o joelho de porco Ele já vem temperado Certo Nós vamos cozinhar esse joelho de porco Numa água fervente E nessa água nós vamos colocar Umas três folhinhas de louro Meia cebola picadinha Os dois ou três cravos Não mais que isso que o cravo dá um gosto forte É rápido pra pegar o gosto também Senão vira joelho de cravo Joelho de cravo, exatamente E bastante pimenta do reino em grão A pimenta do reino Ela vai ficar fervendo junto com o joelho E depois vai ser tirada de lado na hora de escorrer isso aí Certo Então a primeira coisa que vamos fazer é a água fervente Ele deveria ficar aqui dentro da água fervente Por mais ou menos uma hora e meia com a tampa aberta Rapaz Mas como nós temos uma panela de pressão Na panela de pressão vai demorar aproximadamente 40 minutos E os 40 minutos já estoura o joelho O joelho vai ter que estar soltando os ossos Ou seja, vai estar se desprendendo os ossos na hora que a gente tirar da panela Porque aí é essa hora que ele vai estar bom Muito bem Tá certo Raimundão? Tá certinho Então vamos lá, vamos fazer a primeira etapa Vamos Que é colocar o joelho Epa, colocar o joelho na panela Raimundão? Não sei O do porco O do porco O do porco O do porco Vamos colocar aqui na panela Isso E ele No caso nós vamos fazer aqui uns 5 joelhinhos Que a família é grande, né? Então E tem mais amigos Então Vamos pôr 5 joelhos pra cozer aqui Roberto, o pessoal ainda mandando mesmo o Krita? Krita Olha, algumas críticas que vem Inclusive a respeito de cantores que se apresentam normalmente no programa São críticas pesadas às vezes Porque as pessoas se sentem usurpadas de alguma coisa Precisa o que? É Sente roubada de alguma coisa Mas como é que pode, Norberto? Porque as receitas não tem dono O que pode acontecer é que cada pessoa faz a receita de uma forma, né? O hino nacional tem compositeiro? Tem Mas depois que o povo tanto canta, tanto canta, vira o que? Domínio público Então a receita é a mesma coisa É, bom dia que seja Mas O que que acontece? Vamos dar um brinde Sabe o que é bom? O pessoal manda crítico É bom porque a gente Não, eu respeito Aliás, uma coisa que eu vou Eu vou até brindar ele Vou até mandar um abraço pro meu maior crítico Que é o Orlando Gimenez Melec Meu amigo Ele me critica também E critica forte Mas Obrigado, Orlando Aceito todas as críticas E respeito Como gosto que respeite a minha opinião Por isso que eu me candidati Você se candidatou também, Raimundo? É, eu me candidati Vou até pegar minha carteira aqui O que que é que você se candidatou, hein? Na hora que o OMC pegar Ah E tiver uma hora que vai demorar um pouco aqui na comida Ah O OMC me fala que eu vou tirar da carteira o que eu inventei Ah Pra poder agora fazer a campanha política E queria que o OMC, com uma pessoa que conhece todo mundo na cidade Sim Me ajudasse que eu tenho que ganhar essa O que que você vai fazer, Raimundo? Não, primeiro o OMC vai dar um tempo aqui Na hora que tiver a comida fazendo bastante tempo Demorando Ou posso falar agora já? Ô, você que sabe Vamos pro 30 segundos de comercial Isso Porque nós já vamos voltar com a segunda receita Que é o chucrutis Aí no chucrutis você conta isso aí pra lá Tá certo Vou contar e acabou Comercial a gente volta em 30 segundos BVM 340-340-PVM O cravo, você deixar o cravo, você deixar o cravo é só dar cravo Vou colocar aqui A receita pede meia cebola para cada joelho, tá? Certo Nessa receita Então vamos colocar uma cebola que é mais que suficiente pra isso aqui Certo E agora ó E agora ó Bastante O que que é isso aqui? Pimenta do reino Pimenta do reino Essa pimenta do reino Deve ter aqui umas Não contei quantos grãozinhos tem É agosto É agosto É agosto Nossa É agosto ainda Vou dar só uma mexidinha pra isso ir pro fundo Porque não vai ficar no fundo mesmo Vai ficar em cima Mas na hora que meter a pressão nisso aqui Aí isso aqui vai Derreter Vai virar do avesso Tá certo Então vamos colocar a tampa nessa panela A tampa da panela Essa pequena panela de pressão que nós estamos usando Ô Roberto Quanto tempo fica mais ou menos na panela? Aqui? Depressão 40, 30 a 40 minutos Tá certo Porque é hora que começar a pegar pressão Raimundo Aí começa a contar Vai dar uma meia hora Tá bom Tá certo Então agora nós vamos fazer a segunda parte que é o que? Chucruts Chucruts Vai juntar tudo depois? Chucruts Ele é colocado o seguinte Você junta com o joelho de porco Você serve O chucruts Certo Serve a salsicha Tipo o alemã Que é a salsicha com alho Certo E serve também um beirado de pão preto E o que mais que nós vamos colocar? Chucruts Isso que é só É mesmo? É Vamos ver no final como é que vai ficar então Vamos fazer o chucruts Vamos lá Agora você passa aqui no aberto Que eu não vou ficar atrás de vai me ser Eu vou ficar do lado O purê de batata também você está esquecendo Raimundo Isso até eu sempre esqueço Mas só um detalhe Na Alemanha quando se faz o Heisman Se serve purê de ervilha Esse purê de ervilha é simples de fazer também Você pega a ervilha Toca pra batata né Cozinha a ervilha Até que ela fique mole Coa a água fora Joga fora a água Aquela massa você passa no triturador E com ela você faz um purê Que beleza É um purê de ervilha que eles usam lá Nós vamos fazer purê de batata Que também é usado aqui no Brasil É lá tem mais ervilha que aqui Lá tem menos batata que aqui Então não é Não tem batata bastante na Alemanha também Tem também? Só que o nosso sabor brasileiro né Pede uma batata que gosta mais né O Holandés gosta muito de batata também Raimundo na segunda parte do nosso negócio aqui Que nós vamos fazer o chucruts É fácil ó O repolho Repolho Que é a base do chucruts Ele é inteiro né Não Vai ficar fatiadinho Ah certo Bem fininho Depois nós vamos ter Duas xícaras de água Pra poder fazer o molho Pra fazer esses chucruts Duas xícaras Ou copo de vinagre Nós vamos usar vinagre Porque eu prefiro Ficar mais picante O gosto do chucruts Uma colherzinha de sal pequena Pode ser a gosto também Pode ser A gente fica agudando Tanto que a pessoa gosta Três colheres de sopa de óleo Uns dois dentinhos de alho Olha Vai bem Roberto Eu por mim Eu já ponho uma cabeça de aia Uma cabeça é muito Raimundo Muito É muito Vamos botar duas cabeças de cebola Ah bom Tá certo A cebola nós vamos fazer ela em rodela Ah tá certo Vamos fazer em rodela Tá certo Uma colher de pimenta do reino E também você pode usar nesse chucruts O pimenta do reino em grão Em grão? Também em grão Tá certo Uma folhinha de louro Na hora de dar uma ferventada no repolho Três cravos da Índia Um pouquinho a coisa Quando é onde veio o cravo? Da Índia Da Índia E um gengibre Gengibre Um pedacinho de gengibre esmagado Da Índia Da Índia também Não E gengibre não é da Índia Não é da Índia Não é da Índia Não é uma especiaria já antiga Desde a época do descobrimento Mas não é da Índia E nós temos um convidado hoje aqui também não é Roberto? Temos dois convidados hoje Quem que vem aqui pra falar? Hoje veio Degar Degar Valente Ô Degar Ele é valente Olha O homem é valente mesmo Valente Pra ter uma loja daquela Com o movimento daquele E servir o cliente do jeito que serve Tem que ser mesmo um valente na vida E ele é um valente É só Que beleza Ele mexe com força É? É mesmo? É Só produtos elétricos Ah tá certo Agora entendeu Agora entendeu o que é que é a força Ô Raimundo Ô tá certo Ô Roberto Então vai Raimundo Vamos fazer Vamos fazer Que senão nós vamos ficar enrolando O pessoal lá em casa Fica bravo com a gente Isso Esqueceu de falar do bacon aqui hein Raimundo Faca bem afiada Muito bem afiada Olha a faca Mas não é o Raimundo que faz isso É aquele outro É esse Mernarda Mas de vez em quando aparece né É tem que cortar bem fininho Ó Raimundo Uma faca bem amolada Aqui é mais fácil fazer É cortar no meio viu Raimundo Porque você já sai de um lado Tem que simplificar né E você vai cortando mais fininho ó Bem fininho Vai fazendo O pedacinho do chucrutis Do repolho Pra poder fazer o chucrutis Tem que tomar cuidado né Só vamos falar uma coisa aqui Esse chucrutis É o falso chucrutis O chucrutis verdadeiro Demora 30 dias Pra ser feito Mas como é que pode Roberto A pessoa vai demorar 30 dias Pra matar a fome Raimundo O repolho você pega Faz esse monte Que você viu aqui Que nós já cortamos antes Tá Coloca numa mesa inclinada Joga sal em cima dele Esfrega com a mão Aí vai saindo água Vai macerando Que chama Vai soltando a água Aí vai soltando aquela água E você faz o que Vai tirando o chucrutis Colocando numa tina de madeira Aquele monte né Aí você coloca um peso em cima Aquela água toda Que tá juntando em volta Com o sal E larga lá Pra ele fermentar Por mais ou menos Uns 20 a 30 dias Ah mãe É Aí ele fermenta Solta aquele Fica um vinagrado né Aí você escorre Lava aquilo É aí que você faria Então o chucrutis verdadeiro Dá até pra fazer pinga de reposso né Do jeito que dá Dá até pra fazer pinga Então o verdadeiro chucrutis Demoraria 30 dias pra gente fazer Nós vamos fazer o falso Pra fazer o falso chucrutis Nós vamos ferver uma água E vamos dar uma passada Nele na água por uns minutos Tá certo E a gente volta aí A gente vai preparar o chucrutis Tá certo Roberto Diga Vamos lançar a campanha agora Cadê a sua campanha Raimundo Vou tirar da carteira Vou tentar um whisky aqui Pra ver essas campanhas Que você tá pronto Vou tirar até da carteira Roberto Eu tenho medo Deixa essa É a carteira Tem até uns pelinhos aqui Essa aqui é a carteira do cara Olha bem É cor Isso aqui é com cor de viado Não é possível Não é não Raimundo? Não é não é Raimundo Cor de o que que é isso aqui? Não é a cor de alguma coisa É alguma coisa Ô meu Deus do céu Roberto eu vou tirar agora Pra mostrar pra você O que 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 você tem aí? Eu estou lançando a campanha É o que que é a campanha? O WOMBC sai de casa Hoje em dia Roberto O WOMBC tem que levar Quantos documentos Pra sair de casa? Um monte né? Por exemplo Ô RG CPF A carteira de motorista Três Ah eu um monte A carteira de trabalho Quatro E se eu for votar Tem que levar o título de leitor Cinco, seis, sete, oito Eu vou lançar o cadastro único Cadastro único? É o cadastro único O WOMBC vai chegar Vai ter todos os dados De WOMBC Porque na minha campanha Vai ser assim Eu padrão deputado Ou presidente Que eu não sei Quora que eu vou agora Sim O WOMBC vai andar Com o cadastro único Sei, sei Mas tem que simplificar Tá Aí o WOMBC chega E apresenta o cadastro único Isso é um documento Mais ou menos assim Tá Chega lá e apresenta Cadastro único Certo Vai estar tudo embutido dentro Vai estar a carteira Tudo no mesmo lugar Vai ter o tipo de sangue também Tudo que o WOMBC pensar Estou preocupado com o tipo de sangue O cadastro único é problema Aí o que acontece O WOMBC chega no banco Sei Tá aqui o cadastro único na mão Ah Primeira coisa O gerente vai lá E faz a pergunta Para o WOMBC O WOMBC já dá o seu Cadastro único na mão dele Isso Já dá para ele o cadastro único Tá Se a polícia parar O WOMBC no comando Ah Você já fica com ele na mão E já mostra o cadastro único para ele Já fica na mão Isso Está na mão Se o WOMBC vai fazer uma compra Ah Aí o gerente da loja Vai fazer uma prestação que cabe no seu Cadastro único Cadastro único Entendeu? Vai simplificar a vida da pessoa É verdade Está vendo? Raimundo é um cara inteligente Tá é Mas vai ter o tipo sanguíneo também Isso aí né Tudo Então o WOMBC não pode deixar o seu cadastro único sujar O WOMBC pega Às vezes o WOMBC vai lá Não paga uma prestação O pessoal mete no par Nossa senhora Aí o WOMBC fica fácil Vai pegar a prestação Vai lá e paga e limpa o cadastro único Aí está aqui O cadastro único Que ele vai lançar E essa sua plataforma? Essa Quê? Plataforma sua É o que você pretende fazer Quando você for ele É o plano o negócio Governo? É o plano de governo O que eu faço? Põe o comercial urgente Antes que vai preso Pode me secar o cadastro único Civel Paulista Tem as melhores oportunidades Para você trocar de carro Civel Paulista É multimarcas Carros novos e seminovos Com garantia Civel Paulista Condições imperdíveis Civel Paulista Tem financiamento E troca com troco A hora de trocar de carro É agora Civel Paulista Rua 9 de julho Número 11 Esquina com via expressa Fone 3333-1055 Civel Paulista Água fervendo? Água fervendo Vou colocar um pouquinho de sal agora Raimundo Nessa água Um pouquinho de sal Certo Nós vamos dar uma murchada aqui rápida Deve dar uns 2 minutos de fogo aqui só Para a gente poder fazer o nosso chucrutis Ah, esse é o chucrutis A primeira parte que nós vamos fazer aqui agora É dar uma murchada no repolho Certo, Norberto Isso seria feito De uma forma diferente Colocando numa tina Daquela forma Demoraria 30 dias Para ser feito Mas nós vamos dar uma apressada Nisso tudo Mas não estraga, Norberto Quando faz aqui do jeito que os alemãs fazem Não, não estraga não, Raimundo Fica uma delícia É mesmo? É Eu estou dando uma ferventada rápida aqui Vai ficar uns 3 minutos Enquanto fica 3 minutos aqui Vamos chamar o convidado Para bater papo com a gente aqui? Vamos, Norberto Edgar, vem até aqui um pouquinho Vamos bater papo aqui Vamos contar o que ele faz, né? Vamos conversar com ele agora Ele que é o Valente Esse é Valente Esse é Valente Edgar Valente Edgar Valente Como é que chama a sua loja? Minha loja chama-se Elétrica Ventiluz É Ventilador e Luz? Ventiladores, lustre, material elétrico Temos material elétrico do início Até o final de uma construção Oi, Allan O Edgar antes ele trabalhava onde? A Companhia Paulista de Força e Luz Quantos anos lá? Trabalhei 29 anos na Paulista de Força e Luz Então sabe tudo Mexeu com força lá Quase tudo Quando trabalha com quase tudo Isso aí fala Não, agora a gente sabe o necessitamento das pessoas E vai montar a loja então Que vai servir as pessoas Que vai poder deixar a casa das pessoas Ele trabalha lá, Raimundo Ele e a família inteira lá É, toda a família Trabalho eu, minha filha, dois netos Minha esposa ajuda às vezes É uma loja de família Sabe onde fica, Raimundo? É uma loja que eu sei Em frente do antigo Cine Plaza Isso, fica ali na rua 2 Isso O MC pega ali entre a Bandeirantes e a Mauá E a Mauá Você precisa de um interruptor? Tem Temos, interruptor, fio, lustres, ventiladores Soquetes Soquetes Tudo que você pensar em material elétrico Nós temos ali na loja Eu estava vendo lá com ele esses dias atrás Uma lâmpada pequenininha Como é que chama aquela lâmpada? Lecroica Lecroica? Isso É uma lâmpada que gasta 1 watt Apenas 1 watt Coisinha de nada E ilumina muito bem Se eu colocar 100 lâmpadas daquela Vai gastar o mesmo que uma lâmpada comum da sua casa, Raimundo? Quer dizer que é lâmpada crômica? É muito econômica Muito econômica Muito econômica E o custo benefício disso? Isso aí ela custa em torno de 22, 23 reais uma lâmpada dessa Mas quantas horas, vamos dizer assim, que ela aguenta ligada? O fabricante diz pra gente que ela atura até 100 mil horas Mas 100 mil horas? Mas é uma lâmpada que se aturar pra você 10 mil horas Já está paga pelo custo benefício Eu tenho mais ou menos 100 mil horas de vida Eu não sei quanto você tem de hora na Raimundo É uma lâmpada dessa Agora, tem uma coisa muito bonita que a gente fala Vou valente A gente chama de valente Ele é valente É valente É valente É que não é que atrás de um grande homem Tem uma grande mulher É na frente do grande homem Tem uma grande mulher Que ela vai tirando tudo quanto é os obstáculos que tem na vida da gente Vai limpando o caminho pra você poder Crescer Isso, perfeitamente E o nome da esposa de vai me ser Que está aqui também Eu queria que até que viesse aqui na frente Vem, pode vir aqui pra nós Apresentar ela pra todo mundo Vem pra cá E apresentar pro pessoal do Canar 21 O nome da esposa Essa é minha esposa, o Dila Está sempre com a gente ali na loja Trabalhando junto também Dando maior força Tá certo Obrigado por ter vindo aqui Apreciar um pouquinho da comida alemã com a gente Ela canhada Ô Valente, fala uma coisa pra mim Ô Roberto Eu Vou falar pros dois A coisa mais interessante que tem na loja do Valente É que a gente chega lá Porque você sabe que eu vim de Itapre Família, o Mirdi A gente chega e fala de um problema que tem na nossa casa E os pessoal que está no barcão ali Na hora que vai me ser fala O problema que tem na casa Na hora ele já sabe pra resolver Tem sempre a solução Pelo menos ele tenta ter uma solução pro teu problema Não, das vezes que eu fui lá todas elas Teve solução A gente faz um esforço pra poder atender Tá certo Obrigado, Edgar Eu que agradeço a oportunidade Valeu, Edgar Ele vai comer o joelho de porco do Norberto Vai comer o joelho de porco, não do Norberto O joelho de porco do Norberto Raimundo, ó, tá fervendo, hein Tá fervendo mesmo aí Já, tá quase na hora de tirar isso daqui Tá vendo? Raimundo, vamos dar mais um comercial rapidinho E nós vamos escorrer isso aqui E voltamos fazendo nosso chucruti Até já Comapa é o melhor local em Araraquara Para você comprar rações para cães Gatos, aves, peixes E também rações para animais de grande porte A Comapa tem produtos veterinários em geral Completa a linha de adubos e defensivos agrícolas Venenos para formigas e cupins Comapa Produtos e ferramentas para jardinagem e tratamento de piscinas Comapa Avenida 15 de novembro 65 Fone 3322 1544 Comapa E aí, mundo, ó Pô, Norbertudo Já... Já tá aqui fora da água A panela tá fazendo barulho, hein Ficou quanto tempo mais ou menos ali, Norberto? Não tem problema aqui Ah, uns 5 minutinhos 5 minutos, tá certo Isso Agora nós vamos fazer, então O tempero do chucruto O tempero do chucruto É Pra temperar o chucruto Nós vamos primeiro ligar o fogo Porque nós não ligamos o fogo, né Isso Vamos ligar o fogo que é rapidinho, né, Norberto? É rápido pra ligar o fogo Aqui com fósforo resolve tudo, né Pega mais meia hora e liga o fogo Acende o palito Acende o fogo Ele faz um tu Até pegar e ver o negócio certo dele aqui Beleza Viu, Remundão? Aí Como é fácil, o pessoal tá aprendendo a fazer ligar o fogo, né É, o fogão industrial que chama, né Fogão industrial, bravo pra caramba esse aí Vamos colocar um pouquinho de óleo Eu vou deixar uma tarefa pra você aqui Essa cebola que eu cortei aqui em rodelinhas Podia ser em tirinhas também Nós vamos tá murchando ela aqui Certo Nesse fogo aqui Em rodela, né Em rodela Certo Eu vou dar uma coisa pra você Dá aqui pra mim que eu mexo ela Mas que barulho tá isso aí hoje, hein Não, mas tá normal, Roberto A gente vai falando aqui e vai saindo o que a gente fala Não tem problema? Ô, tá certo aí Rapaz, ó, Remundão Eu tô cortando isso aqui bem pequeno, ó Porque nós vamos fritar aí também, viu Ó, e vai sortando todas as tiras Tá vendo esse monte de bacon aqui, ó Podia ser também em tirinha, ó Aí, ó, que beleza Ó, tá tudo surto aqui, né Como é que tá a cebola? Já tá mole? Olha, tá aí, já tá mole Tá indo bem, hein, Remundão? Ó, vai mexer, deu o funcionamento pra mim ou funciona? Não Esse chucrutis vai ficar chucrutis Vai ficar o quê? Chucrutis Ó, olha isso Raimundo, agora que nós já cortamos aqui todo o bacon, ó Eu vou colocar o bacon aí Porque você vai virando mais Continua virando, ó Vou virando, vou virando Vai virando Isso E aí você Tá vendo, ó Vou virando também Vira aí, Raimundo Vou virando Já foi chucrutis, já foi cebola Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos dar uma cozidinha também Um pouquinho de alho aqui, ó Vai lá Oi, o alho é bom, Roberto Pode pôr aí Ah, vamos Pode pôr aí que vai ficar bom Sem dedo, né, Raimundo? Quanto? Sem dedo, né? Sem dedo Isso Sem dedo, porque vai me ser do jeito que pica o aio aí, hein, Roberto? Vai, vai tocando bala, Raimundo Vou virando Vou colocar uns três dentinhos de alho aí O abraço de novo pro Smirno Smirno é o guardeiro Ô, Arnaldo Ô, Arnaldo Hoje eu vou separar um joelho pra você Ah, de novo A MC já falou de quatro receitas atrás Que ia separar pra ele Mas você come no caminho, Raimundo Ah, Roberto Não vai separar Hoje vai dar um pouquinho pro Arnaldo Fica muito gostoso O Arnaldo agora mudou a casa A loja dele Tá na Avenida 36 Lá embaixo É mesmo? É lá, acho que é na rua 12, 13, né, Raimundo? É mesmo, Roberto Vou passar lá pra ver Vou passar lá amanhã E levo pra ir lá, né? Isso, levo pra ir lá 36 É, na 36 agora Caminho pro shopping ali? É, ali no caminho do shopping Olha que beleza O Arnaldo merece tudo de bom, viu? Como é que tá a coisa aí, Raimundo? Tá indo, velho Tá fritando? Tá friteando Murchando Isso Raimundo, vamos colocar um pouquinho de louro aí também, ó Joga louro aí Umas três folhinhas Depois que você joga louro na panela E para de falar Uns três cravinhos também, ó Três cravos, ó O cravo que é da Índia Isso E também um pouquinho de De pimenta do reino Que eu passei, ó Vou dar uma moidinha rápida, ó Isso, joga também aqui Vai mexer Que beleza Já murchou bem aqui o alho? Já murchou bem Tá bem murchadinho? Tá bem murchadinho Ô, Roberto Não pode estar cru, hein, Raimundo? Agora que tá pronto o tempiro Ó o que nós vamos fazer, ó Aquele repolho Que já tava murcho Nós vamos jogar aqui dentro Roberto, se fizer um macarrão Jogar isso aí em cima, fica bom? Fica bom também, Raimundo Olha, tem que inventar, né? Tem que inventar Pra vó MC ver que receita não tem dono Não tem dono Às vezes uma pessoa pega Faz do jeito, toda faz do outro Isso E se eu quiser fazer um macarrão Jogar isso aí do jeito Eu pego e jogo e fica bom É seu e pronto, né? Pronto, é meu Já desliguei o fogo, Raimundo Pronto, aí Tá pronto, Raimundo Tá? Enquanto isso O joelho de porco tá lá ainda Enquanto o joelho de porco Não fica pronto Chucrutis tá pronto Certo Sabe o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Purê de batata, Raimundo Vamos fazer o purê de batata É difícil fazer o purê de batata 30 segundos e a gente volta Mexendo no purê de batata Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E do aluguel sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é fácil, fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal Em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Aí, mundão Nobertão As batatas já estão aqui cozidas Pra gente fazer o nosso purê de batata Certo Que poderia ser feita também que nem os alemãos fazem De ervilhas De ervilhas secas, né? Tá Eu só vou fazer uma complementação do nosso chucrutis Que tá faltando um temperinho ali pra deixar Hoje ele já pronto já É coisa do chefe mesmo Pra não ter que voltar, é É coisa do chefe Não tem muito segredo Eu vou dar uma esquentadinha aqui na panela Panela Ô, Norberto, tem que ser de tefrão ou pode ser qualquer outra panela? Pode ser qualquer panela No caso aqui não tem muito o que esquentar, Raimundo Vai pôr o óleo O que vai esquentar é o gengibre, ó Eu só vou tirar um pouquinho mais do sumo do gengibre Sem óleo mesmo? Sem óleo, Raimundo Olha que beleza O que que eu vou fazer? Vou colocar vinagre nele Eu vou colocar vinagre, vou dar uma fervidinha rápida nele aí, ó Mano, Norberto, não pega fogo o vinagre Não, vinagre não, Raimundo Não Podia ser vinho também, vinho branco, seco É só rapidinho, Raimundo Um tiquinho de nada Joga o vinagre e o vinho, né? Toma Isso Pra ele poder tirar um pouquinho do gosto do gengibre Certo Pra gente dar uma complementada Só um tiquinho de nada Não é pra esquentar muito não Senão não fica tão gostoso, tá? Norberto, sabe o que ele vai mandar um abraço agora? Quem ele vai mandar um abraço? O Raimundo O pessoal lá da rádio, da banda Sim Que aquela vez chamaram o MC pra ir lá O Renê O Renê, gente boa Isso E todo mundo, né? O pessoal O pessoal da produção E lá tá Isso Tem um monte de amigo lá dentro, hein? Eles olharam pra mim e falaram Raimundo, eu queria trazer o Norberto pra fazer uns Nós vamos, Raimundo É que esses últimos tempos, rapaz, o serviço anda bravo É verdade Olha que cheiro forte, Raimundo Cheiro bom Cheiro bom Joga lá Eu venho desse lado aqui Raimundo, Raimundo, ó O gengibre tá aqui em cima agora Olha lá, rapaz Com o vinagre Só pra dar um gostinho legal aqui Dá pra fazer aqui, então, de repõe? Tá Não pode contrariar Então, agora tem um gostinho de vinagre Tem um gostinho azedo aqui Tá vendo, Raimundo? Certo Não pode contrariar Não pode, não O médico falou, né, Raimundo? Rapaz, agora deixa ele quietinho aqui Pronto E daqui a pouco nós vamos comer isso aí Certo Batata cozida, Raimundo Eu venho desse lado e não Você não fica nervoso, não, hein? Lógico que não, Raimundo Batata cozida, tá quente Vou arrancar a roupa dela Tá vendo, Raimundo? Ô, Roberto Por que vai me ser não faz igual tomate? Vai quatro cortes no tomate Não dá, Raimundo Não dá certo? Não tem jeito E tá quente, hein, Raimundo? É Pra arrancar essa pelinha da batata aqui Depois nós vamos espremer isso aqui tudo E fazer um purê Ou levar pra 30 segundos de comercial Isso Ou você fala pra mim como é que tá O Brugovilo Não, Raimundo Vamos falar do comercial? Então vamos comercial Que tá quente pra caramba Tá queimando o dedo A gente volta já Um dia eu tava em casa Vendo a televisão Quando entrou voando Um vai, tá baratão O que fazer? Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Limpa a caixa d'água O termino e o corão Todo o serviço Pra qualquer situação Pode confiar que a gente Sempre tem a solução Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Raimundo Bom, Robertudo Já descascamos toda aquela batata Isso Tá aqui dentro, ó Tá quentinha ainda Vou colocar aqui um tanto de Um pouquinho de manteiga Ah, quase nada, né, Roberto? Aqui um pouquinho de manteiga Vou colocar um pouquinho Um pouquinho de sal Não é muito Ah, pra quem tem pressão harta também Coisa pouca Coisa pouca Vou dar uma esquentadinha no leite Põe o leite pra esquentar, Roberto Leite Vou dar uma esquentadinha rápida nele Porque você sabe como que é, né? Se não ficar bem quentinho O purê vai ficar duro Não vai ficar aquele purê gostoso Bolinho Não tem água na boca já, né, Roberto? Não tem problema esse negócio Ô, Roberto, onde entra a salsicha na história? Ah, a salsicha entra naquela água fervente lá Quer ver, ó Ah, e a lá Nós estamos fervendo água ali Porque nós temos aqui salsicha Salsicha tipo pinguim aqui, ó Como é o nome? Salsicha alemã, né? Pinguim? É feita com alho É uns temperos especiais, ó Por que que é pinguim, Roberto? É o tipo de salsicha que fala, né? E aqui tem uma salsicha com ervas especiais, ó Que é uma salsicha branca É uma salsicha que vai acompanhar Nós vamos dar um banho de água fervente nela aqui Deixar ela esquentar, que ela vai estufar Quando ela começar a querer rachar, nós vamos tirar do fogo Esse é o famoso prato alemão que o pessoal fala do salsichão? Salsichão Na realidade, isso é uma salsicha Não é o salsichão, tá, Raimundo? Ah, tá O salsichão, ele é da espessura de uma mortadela Tá? É mortadela E essa é uma salsicha grande Mas não é o salsichão Tá? Bom, enquanto isso, tá aqui O nosso leite já tá quase com cara de que quer ferver, né? Não vamos deixar ferver Vamos desligar porque já tá quente E vamos jogar aqui dentro dessa panela Em cima desse Dessa manteiga que nós colocamos nesse sal E vamos dar uma virada aqui Pra esse purê ficar bem gostoso, Raimundo Ô, Roberto, quando vai virando aí Sim Tá tudo asfartado lá, Buganvilha, né? Raimundo Buganvilha tá bonito, cara Jardim Buganvilha e tá uma beleza Asfaltado Iluminação pronta Só falta jardinamento na frente Tá? Uma maravilha lá Jardinamento É, pra fazer o jardim lá na frente, né? Ah, o jardim na frente Mas, ó, não pode esquecer, hein? Lote grande por um precinho pequenininho Os lotes lá tem 13 metros de frente 30 metros de fundo Dá pra você fazer uma big casa Lazer e tudo junto E condomínio fechado Condomínio fechado Com portaria 24 horas Cerca elétrica E um valor de condomínio Bem pequenininho O Valente falou que vai lá, já O Valente mora no condomínio É, mas... Ele não quer outra vida O Buganvilha muda pra cá também Mas também ele tem família Tem Às vezes vai me sentar com o filho E falar assim Ó, meu filho tá já arranjando Hum E ele vai casar Sei Então vai lá e já arruma outro lugar Pra ele poder ficar Já arruma lá, né? Tá certo Ô, Roberto Olha, Raimundo, aqui Ó, o nosso purê quase pronto aqui, ó Vou dar uma batida rápida aqui Sabe o que tá faltando aqui, Raimundo? O que que tá faltando, Roberto? Uma coisinha simples, ó Um pouquinho de queijo parmesão aqui Nossa Pra dar aquele gostinho legal Que beleza No nosso purê de batatas, tá? Que beleza Esse é o finalzinho Roberto, qual que é o telefone O pessoal vai comprar o C, Leandro, no Buganvilha? Jardim Buganvilha, você pode comprar Qualquer imobiliário da rede imobiliária de Araquara Ah, tá Ou no Habitat Imóveis 3333134 3143144 3144 Ah, o outro é o telefone, Roberto Não, eu tenho dois telefones Fala como que é o senhor, ó Vou falar aquele que é pra falar com o Júlio E com o Lê E com o Lê E com o Lê Isso é verdade E outra coisa Ele é um condomínio pequeno Um loteamento pequeno Não é um loteamento imenso Aquele monstro de loteamento É um loteamento pequeno Tem só 100 lotes Um dia ele vai contar a história desse rapaz aqui Que a Araquara É o que é hoje por causa desse rapaz aqui O Roberto Ele que fez o planteamento de plantar Dos bairros da cidade Uma boa porção Mas não tanto, né, Raimundo? Um dia ele vai contar a história dele Então você tem que guardar Ele sempre ligado no nosso programa Dá uma mostradinha aqui Que o nosso purê tá Tá prontinho, ó Enquanto isso Tá aqui fervendo a salsicha Ah, o purê tá pronto Já vamos colocar numa travessa Vamos servir junto lá com o chucrutis O joelho é que tá atrasado E a nossa salsicha que já tá fervendo também Aí, Roberto Eu passo desse lado aqui Deixa eu prestar essa faca aqui Isso Porque eu vou dar uma colocada de faca aqui Se ela explodir É porque tá na hora de tirar Ainda falta um tenquinho de nada Mas olha Olha o que acontece Olha o que você bate a faca, ó Ele já tende a explodir, tá vendo? Mais dois minutinhos E esse Essas salsichas grandes Estarão prontas, tá vendo? Certo, Roberto Tem gente que gosta de assar Pode assar também, não pode Olha, pode assar, Raimundo Mas o correto nesse tipo de comida Comida alemã É as salsichas cozidas Cozidas É, cozidas Nós falamos do Raismi Nosso Raismi é cozido Você pode fazer o Raismi assado também É mesmo? Você pega o... Moe, você já achou o Raismi em algum lugar? Já Assado Moe, você tá com o Raismi assado? Você não pode esquecer que o seu cadastro único Pode ir pro espaço Porque pode ficar preso em algum lugar aí Então, bom Você que fica esperto aí, Raimundo Eu dei problema O cadastro dele tá meio estragado Ele deixou cair na chuva Rasgou o cadastro único dele É, deixa ele Bom Vamos falar de uma coisa séria agora Qual? Qual? Eu não posso nem falar nada Vamos lá, Raimundo Vamos chamar o Dani Eu, Dani, vem cá, Raimundo Vem pra cá, Dani Que eu não arrumo na barba Vem pra cá O cara, ó, o cara tá pisando aqui, rapaz Ele tava falando do cadastro único Você prestou atenção nesse negócio, na proposta dele? Eu prestei atenção e... Mas o Raimundo usou o cadastro único dele comigo Sério? Quando ele foi fazer o treinamento de programação neurolinguística Ele forneceu o cadastro único lá É Já deixa na entrada, né? Já deixa na entrada Já deixa na entrada Tá certo Tá certo É isso aí mesmo É assim que funcionava Você tem que facilitar as coisas pros outros Se vai me sendo facilitar pros outros Se vai me sendo deixar o seu cadastro único livre Pra as pessoas Vai me sendo chego em lugar nenhum, né? Raimundo, deixa eu ligar o fogo aqui Porque senão eu vou falar com o Dani Vai passar a salsicha Tá quase no ponto Vai faltar um tiquinho, hein? Tá olhando aí? Tá certo Dani Tô querendo fazer uma festa alemã Você tem um lugar que a gente possa fazer isso aí? Temos O espaço ideal É o espaço premium Espaço premium? Isso Espaço premium O que é o espaço premium? É um local Uma chácara Onde nós montamos a nossa sala de treinamento A sala de treinamento da premium Certo Então lá nós temos todos os recursos necessários Pra você fazer o seu treinamento A sua convenção O seu evento Final de ano chegando agora As empresas querem reunir o pessoal Fazer reunião Fazer um treinamento Lá nós temos tudo Temos data show Temos telão Estrutura de som Microfone Flip chart O espaço premium foi projetado Pra que nós da premium Realizamos Nós pudéssemos realizar Nossos treinamentos lá, né? E quando uma empresa Quando algum cliente nosso Necessita de um local Ele também pode ser alocado Tá disponível também Legal Deixa eu aproveitar o espaço aqui E lembrar que dia 7, 8 de outubro Nós teremos uma nova turma do PNL Premium Que é o nosso treinamento De programação neolinguística Tá fazendo muito sucesso Graças a Deus O pessoal tem ido Tem gostado muito É aquele negócio Você vai Depois você acaba querendo mandar Sua esposa Seu filho Enfim Porque realmente Dá uma motivada Dá uma reanimada Na pessoa No participante E não esquecer também Dia 30 de setembro Nós vamos ter O jantar dos sonhos 29 29 de setembro 29 de setembro Do sonho Jantar dos sonhos Um carro No sorteio Lá E mais 10 Grandes prêmios Eu tô sabendo É um cruzeiro É um cruzeiro É Não tá fraco não Mas eu não tô nem querendo o carro Tô querendo o cruzeiro Com certeza É Beleza hein Nossos telespectadores Estão convidados Então a participar Qualquer coisa É só ligar pro Dani Telefone 3332-9995 9995 O Dani vai levar o ingresso Pra quem quiser Com certeza E olha Vai ter um jantar Fantástico hein Raimundo Verdade Sem contar a qualidade De jantar De primeiríssimo Nem falar nada É 10 Feito chef Obrigado Obrigado Olá Norberto Onde tá agora? Agora nós estamos Carlinguíça pronta Eu vou drenar ela Vou tirar a água Que tá aí É salsicha? É salsicha Linguiça É só Depende do lado Ela ainda dá pra salsicha Lá E se você sabe Que é tudo embutido né? Não sei É embutido Raimundo É mesmo? É Tá certo É um embutido de porco Que chama No caso aqui vai Alguma coisa que não é de porco Também né? Tá certo Tá certo Raimundo? Certo E o joelho tá lá também? O joelho tá lá rapaz E olha O fogo tá pesado hein E não tá mola ainda não É demora um pouco né Norberto É mas enquanto não ficar pronto A gente vai pro último comercial E a gente já volta Servindo esse prato Tá certo Norberto Spline Multimídia Nós fazemos Raimundão Robertão E aí? Graças a Deus Tá bom? Tá bom O que 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 Tô falando aqui rapaz? Graças a Deus tá tudo bom Olha o fumacinho que tá saindo aí Rapaz O joelho de porco mesmo aí Você viu Raimundo Aqui ó O joelho de porco A gente passa a faca aqui agora Rapaz Olha como tá molinho Vou pegar até um negócio lá Pra você ver como é que fica É uma feta né Ele tá soltando o osso Tá vendo como tá solto do osso Ó O osso não come né Norberto Não Raimundo Amanhã o cachorro Thor Vai se deliciar com isso aqui Que beleza Chega até a esconder Olha só Que beleza Vai separar ainda Norberto Vai ver Já vai mostrando aí como é que serve Então aqui eu vou pegar um pedaço Só lembrando que esse couro que tá aqui também É uma delícia Porque ele tá bem Corado Você pode comer tranquilo O couro tá corado A gordura ficou toda na água Viu Raimundo Olha lá Tá bonito ó Agora aqui eu posso pegar Vamos pegar um pedaço de salsicha branca Que é feito de erva né De ervas é Ervas aromáticas né E aqui então eu vou pegar um pedacinho de linguiça Salsicha E salsicha Deixa eu dar a pinta do pinguim Vou botar dois pedacinhos de branco vai Vai enfeitar né Norberto É só pra dar uma arrumadinha Já falei pra você que negócio de enfeitar É pra arquiteto hein Olha lá Eu sou engenheiro hein Raimundo Esse não vai pimenta rosa Não E olha Tá aqui ó O que que falta colocar aqui ó Um pouquinho de purê Olha lá Vamos colocar purê aqui do lado Esse não vai arroz Norberto Não Raimundo Isso aqui é uma comida que você vai gostar Ela é sustanciosa Barbaridade Então é uma comida bem ajeitada hein Rapaz Olha lá no lugar na boca Você tem aqui o Heisman O chucrutis O purê E a salsicha branca E a salsicha pinguim Tá Nossa Esse prato é facílimo de fazer Ele não dá muito trabalho pra fazer Rapidinho pra fazer Roberto A única coisa mais demorada é isso aqui Que demorou quase uma hora de fogo na panela de pressão Aí tem o pão preto O que vai fazer com o pão preto? O pão preto você pode servir aqui Vamos pegar uma faca Ramundo O certo seria você cortar uma meia fatia assim Coloca na diagonal É uma fatia Corta meia fatia E coloca aqui do lado também E a mostarda se quiser joga em cima Aí você usa a mostarda Em cima Das salsichas E também Você pode colocar no repouro se quiser Roberto Eu vou até sair de cena Pra você servir pra alguém Roberto Então Mas esse prato aqui Que tá bonito aqui Eu vou dar pro meu amigo Edigar Oi Edigar Vem cá que o primeiro prato é seu Ô Edigar tá chegando O Edigar valente Come um pedacinho De qualquer Do chucrutis Ou mesmo do Do ais Bem Pode ser aí Vê se tá bom Um pedacinho Bem grandinho esse pedacinho E agora Vem o chucrutis Também se o chucrutis tá com gosto Que você gosta Porque o chucrutis É uma comida Esse é o falso chucrutis Que eu já disse pra vocês Esse foi feito aqui Agora Mas ele demoraria Que repouro delicioso Bom né Verdadeiro chucrutis A chucrutis é Tá vendo A chucrutis A chucrutis E essa coisa Essa coisa é Porei de batata Porei de potêntos Porei de potêntos Muito bom Porei de potêntos Você conhece aquela do Do padre Do padre Alemão Que foi fazer discurso Raimundo Eu vou fazer isso aí Uma hora Eu vou ler o discurso Do padre Alemão Que ele tava fazendo Uma campanha Pra botar murro No cemitério Isso Você sabe né Então Uma hora a gente vai Contar essa história aqui Mas não hoje né Raimundo Hoje não pode mais né Não Tá certo? Semana que vem a gente volta Tendo uma grande besteira Desistir sem saber Sem tentar Sem viver Isso já tá virando novela Não precisa assistir Pra saber o final Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim Então Eu vou lhe mostrar Todos querem a paz Música 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 Os filhos deste sol e as mães em um patro e mal prazer Estamos aqui com o governador Nivaldo Alves do Distrito 4540 do Rotary Clube Ele vai falar pra gente um pouco sobre o que o Rotary tem a oferecer para a nossa comunidade Boa noite, boa noite a nossa comunidade de Araraquara É uma honra, é um prazer estar aqui hoje Sendo recebido por esses fantásticos companheiros Desse laborioso clube de trabalho que é o nosso querido Araraquara Carmo Olha, na verdade o Rotary, a nossa função enquanto governador de Rotary É vir até essa comunidade e verificar tudo aquilo que esse fabuloso clube de serviço tem feito à sua comunidade Porque a base efetivamente é a que trabalha Quem trabalha para a comunidade é o companheiro que aqui está É o companheiro que aqui vive, é o companheiro que conhece a sua comunidade A nossa missão e o nosso trabalho enquanto governador É motivar, é incentivar, é fazer com que essas forças vivas da nossa cidade Possam efetivamente se engajar dentro de um projeto social Que possa com certeza fazer a vida do nosso semelhante um pouco mais fácil Que possa fazer a vida do nosso semelhante um pouco mais tranquila Levando a ele o nosso serviço, levando a ele aquilo que nós acreditamos ser o melhor para aquela comunidade Levando a ele aquilo, uma missão de cidadania, de trabalho De uma visão um pouco mais ampla da vida para com o próximo Dentro do plano de trabalho da sua gestão, você poderia citar alguns projetos para a gente? São vários projetos Conforme eu disse, nós temos em primeiro lugar que incentivar o clube de serviço E essa é a nossa missão principal Mas especificamente nesse ano, nós estamos incentivando de uma forma bastante efetiva Nas 49 cidades, nos 49 municípios onde nós temos os nossos roteiros clubes Do distrito 4540 Estamos incentivando um projeto âncora Que conforme já falamos com o nosso querido presidente José Estará sendo aqui implantado também Que é que esses projetos âncoras seria Um deles é doação de córneas Que essa doação de córneas é uma conscientização à nossa comunidade da importância que se tem na doação do órgão E numa segunda fase, a captação dessas córneas para que a comunidade possa se beneficiar Porque não há muito como medir Mas imagine você, meu querido telespectador A possibilidade, o valor que existe Para um cidadão poder dar a oportunidade àquele que não enxerga voltar a ver É um trabalho que não tem como medir Mas é de um alcance social extraordinário E isso nós estamos incentivando E pelo que sabemos, pelo que já falamos com o nosso querido presidente Este clube estará implantando esse trabalho E nós esperamos que seja de grande sucesso Pois outras cidades também da nossa região estão fazendo Um outro trabalho que temos incentivado bastante É a questão da conscientização no trânsito Que a população, de uma forma geral Às vezes não tem aquela consciência plena Da violência que o trânsito acaba trazendo em nossas vidas Então nós incentivamos e buscamos Levar uma mensagem de consciência De que o trânsito é violento De que o trânsito pode deixar muitas famílias em situações difíceis Muitas famílias em situações desagradáveis Mas antes de tudo Além desses dois projetos que eu comentava Antes de tudo nós queremos trazer sempre uma mensagem de companheirismo Uma mensagem que possa fortalecer as nossas comunidades As nossas comunidades rotárias Porque se nós estivermos bem Se a nossa comunidade rotária estiver bem Com certeza ela vai levar essa felicidade Ela vai levar esse bem-estar Ela vai levar essa mensagem de otimismo Àqueles que precisam E levando, tendo como meta principal Como objetivo Que é o nosso servir Que é o servir o nosso próximo Que é servir ao nosso semelhante Ok, nós agradecemos então ao governador Nivaldo Alves Governador, obrigado pela sua presença É uma entrevista agora ao doutor Lapena E o doutor Lapena vai falar pra gente um pouco Sobre a alegria de fazer parte do Rotary Club Doutor Lapena Oi, boa noite Realmente uma felicidade muito grande Eu sou rotariano há oito anos Ter a oportunidade de estar aqui compartilhando Com essas pessoas esse momento de companheirismo Mas sabendo que toda essa festa Ela é motivada pelo trabalho comunitário que nós fazemos O ideal de estar sempre servindo Ajudando as entidades que necessitam Trabalhando pela nossa população menos favorecida Pra você que está aí em casa Que não conhece o doutor Lapena O doutor Lapena é médico Médico cirurgião plástico O doutor Lapena vai falar um pouquinho Sobre a sua especialidade Eu fiz uma especialidade Que foi a maneira que eu encontrei De me satisfazer profissionalmente Na cirurgia plástica Nós atendemos casos de todos os tipos Desde a cirurgia estética Mama, lipoaspiração Prótese de mama Que são as mais famosas Até pessoas com câncer Queimados Acidentes Fraturas da face E eu tenho um trabalho aqui Há vários anos Atendendo a nossa comunidade Graças a Deus Uma repercussão bastante grande Uma clínica bastante movimentada E sempre tentando atender aquelas pessoas Menos favorecidas também Rotary Club Humanidade em ação O Rotary Club é aberto para todas as idades Eu estou aqui agora para falar com a Andrea e com a Thaís Que são respectivamente Presidente e vice do Rotaract Araraquara Andrea, fala pra gente um pouquinho O que é o Rotaract? O Rotaract é um jovem de 18 aos 30 anos Que tem a função de ajudar a comunidade Igual o Rotary E se esses jovens que estão em casa Nos assistindo agora Quiserem participar, Thaís Onde que eles Quem eles procuram Qual o local que vocês se reúnem Com quem eles falam Telefone de contato Bom, a gente está se reunindo no Rotary Oeste Que fica ali na esquina da Expressa Com a 15 de novembro As nossas reuniões são quinzenais Aos sábados Às 7 horas da noite É só aparecer e conversar com a gente lá Rotary Clube Humanidade em Ação A entrevista agora o Marcelo Dudaus Que ele é sócio proprietário da UAB E ele vai falar um pouquinho pra gente Sobre o Web Sites Marcelo? Bom, a UAB é uma empresa Especializada em desenvolvimento De sites e sistemas E caso alguém queira ter um site É só entrar em contato Que a gente teria o prazer De assessorá-lo Em relação a todo o tipo de sites E de portals, sistemas Enfim, quase tudo que o mercado Hoje necessita Bom, eu sei que o pessoal da UAB Faz de tudo Desde programação Compra de domínio Hospedagem do site É uma empresa que oferece Soluções completas em internet Correto, Marcelo? Isso, a gente já tem 10 anos de experiência No mercado da Araquara e região E com isto A gente vem adquirindo Uma certa desenvoltura Em soluções Não existentes no mercado Gente, eu assino embaixo Eles que desenvolveram o meu site O www.ipremium.com.br Eu assino embaixo do trabalho De um amigo Marcelo Dudaus Precisando, qual é o telefone de contato? Como que a pessoa entra em contato Com o Marcelo, com o Jonas? Bom, tem o 3331-5614 Ou 9702-4044 Ou pelo site UAB.com.br Obrigado Agradeço aqui o meu amigo Marcelo Dudauski Rotary Club Humanidade em Ação Eu falo agora com o Gilson Que é o proprietário Da TCR Produtos Químicos Gilson, fala um pouco Com os nossos telespectadores O que é a sua empresa? TCR é uma empresa Genuinamente de Araraquara Nós temos 10 anos de vida Fornecemos produto Para o mercado de açúcar e álcool A nível de Brasil Estamos aí Bem colocados no mercado Eu estou sabendo Que vocês estão Com uma parceria internacional Fala um pouquinho Para a gente Sobre essa parceria Nós temos a visita De um italiano Que pesquisa Há 8 anos Numa universidade da Itália Um produto É um bactericida Sistêmico Para várias aplicações Cacau, banana Cítrico E estamos fazendo alguns testes A aplicação Para eliminar aqui no Brasil Eu agradeço então A presença e a participação Do nosso amigo Gilson E se você aí de casa Precisar de alguma coisa Qual é o telefone de contato? A TCR Está à disposição De todos os telespectadores No 3332-5300 Nossa empresa Está situada No 8º Distrito Industrial De Araraquara À disposição de todos Muito obrigado Agradeço mais uma vez A presença do meu amigo Gilson Música 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 Amém. Amém. Amém.